Ela tá muito louca de lança e maconha Tá doida, vai se perder Chega no bar, ela fica emblazada Hoje ela quer se envolver Na velocidade, descendo, vai subindo Com a chareca que ela desce, vai molhando o movimento Desce que hoje, que a tropa te pega Hoje você já vai cair pra dentro Joga a bucetinha, presta atenção Vão lá via, você fala, te vou no modo normal Toma, toma pau, toma pau, toma pau Toma, toma pau, toma pau Toma, toma pau, 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 toma pau, toma pau Hoje eu tô tranquilo Eu tô tranquilão Hoje eu tô tranquilo Eu tô tranquilão Eu só quero as que eu não comi As que eu já comi, eu não quero não Eu só quero as que eu não comi As que eu já comi, eu não quero não Eu só quero as que eu não comi As que eu já comi, eu não quero não Hoje eu tô tranquilo Eu tô tranquilo, hoje eu tô tranquilo Eu tô tranquilo, eu só quero as conantumias Hoje a fome, eu não quero não DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade 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 Ela tá muito louca de lança e maconha Tá doida, passa e perde Chega no bar, ela fica embrazada Hoje ela quer se envolver Na velocidade, desce no tubo, vai subindo Com a chareca, aquela desce, vai molhando o movimento Desce que hoje, que a tropa te pega Hoje você já vai cair pra dentro Joga a bocetinha, preste atenção Vão lá via, você fala de mão no modo normal Toma, toma pau, toma pau, toma pau Toma, toma pau, toma pau Toma, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Toma, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Toma, toma pau, toma pau, toma pau Toma, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Toma, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Toma, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Hoje eu tô tranquilo Eu tô tranquilão Hoje eu tô tranquilo Eu tô tranquilão Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Eu só quero as conantumias, hoje a fome eu não quero não DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade 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 Canal Funk Sou eu porra, é o trem Embiga